Segundo Crônicas, capítulo 11 Vindo, pois, Roboão, a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, cento e oitenta mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo, Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá, e Benjamim, dizendo, Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E, obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Roboão habitou em Jerusalém, e, para a defesa, fortificou cidades em Judá. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Bet-Zur, a Socó, a Adulão, a Gat, a Mareça, a Zife, a Adoraim, a Laquiz, a Azeca, a Zorá, a Aijalon e a Hebron, Todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou em fortalezas, e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças, fortificou-as de sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, recorreram a Roboão, de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além desses também, de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus e seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboaram a Roboão, filho de Salomão, por três anos, porque três anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Roboão tomou por esposa a Amalate, filha de Jerimote, filha de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Gessé, o qual lhe deu filhos, Jeus, Semarias e Isaã. Depois dela, tomou a Maaca, filha de Absalão. Essa lhe deu a Abias, a Atai, a Ziza e a Silomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado dezoito mulheres e sessenta concubinas, e gerou vinte e oito filhos e sessenta filhas. Roboão designou a Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes viveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. Legenda Adriana Zanotto